Você que tem operado com scalp, e aí, essa operação você tem que pagar imposto de renda ou não? Então, é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Vamos lá! Olá! Seja muito bem-vindo a este canal. Acompanhando os conteúdos, ainda não está inscrito, eu te convido a inscrever-se agora. Acione o sininho das notificações e acompanhe esses conteúdos semanais aqui no canal. Vamos falar um pouco de scalping. Muitos de vocês já sabem o que é o scalping, mas para quem está chegando agora, não sabe nem o que é essa operação. Vou falar rapidamente dessa operação e a gente já entra na parte de tributação. Então, vamos lá! O scalping nada mais é que supertrades. São operações no mercado onde são feitas micro-operações em tempo muito curto. Claro que o objetivo sempre é obter o máximo de ganhos no intervalo muito curto nessas operações. E isso você tem que ter um controle muito grande para a questão de tributação. Como é que funciona, então, a tributação de scalp? Nada mais é que a mesma situação de outras operações no mercado de cripto. É o ganho de capital. Se durante o mês você obteve aí operações, efetuou operações acima de 35 mil reais, fracionado, o scalp é muito, são micro-operações, somou tudo isso, deu mais de 35 e obteve lucro, essa diferença da aquisição e venda, você oferece a tributação do imposto de renda. Por exemplo, se você obteve aí, na verdade, se você comprou aí 30 mil em criptoativos, operou em scalp e teve aí vendas de 60 mil, a diferença de 30 e 60, e você já está acima de 35 mil nessas operações, é 30 mil. Esse 30 mil você oferece a tributação a lenta inicial de 15%, ok? Se dentro de operações que você tenha feito ali, comprou a 20 mil reais, vendeu a 30, teve ganho e está dentro da isenção de 35, não há que se falar em imposto de renda. E como é que você lança isso no teu imposto de renda? Tem um campo específico lá chamado de operações isentas e não tributadas. Falando em imposto de renda, ele começa agora dia 1º de março de 2022, vai até 30 de abril. Se você ainda não separou a documentação, eu vou deixar uma lista na descrição deste vídeo de documentos necessários para o imposto de renda. Se você precisar de ajuda especializada, já estamos há dois anos aí fazendo declarações para o Brasil inteiro, direcionada aí com especialização em criptoativos e ações, tá bom? Grande abraço, muito sucesso, eu vou ficando por aqui, te vejo nas próximas explicações. Até lá. Ah, não esqueça, deixa o seu comentário aqui se você teve alguma dúvida. Até lá. Tchau.